Muito bem, meus amigos e telespectadores do programa Rolê Imobiliário. Eu estou em companhia aqui do meu parceiro Juli. A gente vai fazer hoje uma abordagem sobre locação. O Juli é um cara especializado em aluguéis. A Locamax é uma empresa também especializada em aluguéis. E aluguel hoje é um negócio que está a todo vapor. Com esse monte de embolada que deu na economia aí, o aluguel não para. O aluguel continua. A não ser aluguel comercial, né, Julio? O comercial deu um parquecido por causa mesmo da crise do mercado. O cenário, né? Do cenário. Agora o curso é residencial, a vida normal. Apesar do imóvel comercial, algumas empresas estão buscando imóveis um pouco mais baratos do que estão pagando hoje em dia. Algumas empresas estão pagando 10 mil reais, por exemplo, em uma casa comercial e estão buscando casas comerciais com um valor um pouco mais baixo, entre 5 e 6 mil, querendo enxugar um pouco os seus custos. E o residencial? O residencial está bombando. Está bombando. Até em períodos que a gente fala que tem pouca movimentação de clientes, que em torno mais ou menos entre maio e abril, tem movimentado bastante. Porque o período maior é entre janeiro, júri e dezembro, né? Que é um período entre os iatos. Estão mudando aqui, são semestres, no final de ano e início de ano. Legal. Então nós vamos visitar a Praia do Canto, um apartamento de 4 quartos. Em Bar Vermelho, um de 4 quartos. Praia do Canto, um de 3 quartos. E aqui em Jardim da Penha, um de 3 quartos. Depois nós vamos em Vila Velha visitar outros apartamentos também, com o nosso parceiro lá, o Rafael e o Hugo. E aqui para a gente fazer a propaganda, nós temos aqui as nossas bikes, né? Vá de bike é a nossa proposta. Se quiser visitar um apartamento na Locamax, você deixa seu carro aqui e vai de bicicleta. Nós estamos cooperando com a sustentabilidade do planeta. Vamos, Lásbio Língua? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse prédio, Júlio, é um apartamento típico, 3 quartos aqui, mas com diferencial, né? Que foi recém-reformado. Foi recém-reformado. O prédio também? É, o prédio em si é um pouco antigo, né? Com alguns padrões aqui de Arginha Penha. Não tem nem uma venta esse prédio. Isso. Porém, tem esse negócio, né? O apartamento foi recém-reformado. É um apartamento amplo, com 137 metros quadrados. Bem grande. Bem grande. Um padrão de 4 quartos hoje, né? Um padrão de 4 quartos hoje. Bem grande mesmo. A Suíça tem uma varanda independente. São duas varandas de apartamento. Um grande ponto aqui é a localização. A localização também. É, está próximo ao Bar do Calipe, né? Um dos bares mais conhecidos aqui da Grande Vitória, né? Final da rua Bar do Pézão. Final da rua Bar do Pézão. O Bar do Calipe ali é o Feirão, o Quilão, né? O Quilão. Tem o Shopping Marlha Azul aqui também, logo do lado. Também. O Caroni ali perto também. Também. Ponto de ônibus também próximo. Sobre Chico, Darwin. Darwin não, é... Ape. Ape. Ape, né? Colégio Ape. Aqui está a rua do canal também. Está aí a rua do canal também. Igreja Batista, aqui próximo também. A Igreja Batista, é isso mesmo. Está do lado da Praia do Canto, Jardim da Penha, um lugarzinho realmente aqui. Muito agradável. Muito especial, privilegiado do bairro. Então vamos lá, vamos conhecer o apartamento. Uma opção de 3 quartos com uma faixa de preço juntos. Está no valor de R$ 1.650,00. E o condomínio gira em torno de R$ 360,00. Condomínio com elevador, né? Água já inclusa. Ok. Então aqui é um preço muito bom. Vou morar aqui em R$ 1.650,00 com R$ 360,00 de condomínio. Vamos lá conhecer o apartamento. Vamos lá. O que me chamou a atenção aqui no prédio, logo na entrada, é o capricho, né? É o capricho. O pessoal aqui muito bem organizado. O capricho do condomínio tem a ver, primeiro, com a presença do síndico, né? O síndico tem que estar presente. Sempre a última chave, sempre. Outra porta, né? O capricho do síndico e da administradora. Que bacana esse apartamento aí até, cara. Olha aqui as tramas. Aqui é a cozinha, né? Com a área de serviço, bem ampla também, com a dependência de empregada. E o proprietário reformou até o banheiro de empregada, que, geralmente, as pessoas também fazem muito isso, né? O apartamento dá uma graça mesmo, olha só. O armário que bacana, o marcelaria. O selanato com o piso, né? A cozinha veio cerâmica, acho que cerâmica polida. Cerâmica polida, é brilhante. Cerâmica polida. E aqui botou o parcelanato já nas áreas comuns, né? Da sala e dos quartos. Sala boa, né? Sala ampla. É isso que eu gosto aqui de Ainda Penha, cara. Esse frescor da manhã, essa tranquilidade do bairro, né? Eu não sei se por que eu passei minha infância aqui... Pra mim tem... Ih, vai molhar tudo. Tem pinta de infância? Mas eu acho demais. É nostalgia, né? Aqui é a suíte, né? Uma suíte ampla. Hoje em dia, o que as pessoas priorizam é ter um espaço pra botar uma cama king, né? Uma queen, né? Então é uma suíte bem ampla. Ela possui aqui a varanda independente. Uma varanda bem grande, não é uma varanda pequena. É que um close com um banheiro da suíte, né? Com um banheiro grande, hein, mesmo? Uma opção, então, padrão de Ainda Penha. Padrão de Ainda Penha. Entende melhor, beleza. R$ 1.650,00, R$ 360,00 de condomínio. Então esse apartamento aqui é um apartamento de três quartos, né? Uma suíte. Ficha técnica. R$ 134,00 m², uma vaga de garagem, um valor de R$ 1.650,00 e um condomínio R$ 1.360,00. Todos os quartos montados com armários. Qual a localização dele? Ele fica localizado na Talina, Daí Carneiro, próximo ao Bar do Calipe, entre a Rua do Canal e o Bar do Calipe. Então é Janílio Ramos e o Satornino Rangel Maldo. O miolo do bar de Jardim da Penha. Beleza, vamos para o próximo. Vamos lá. A gente tem visto uma procura grande para imóveis de alto padrão, né? De alto padrão, isso. Pelo menos no nosso dia a dia lá na Lokamax, a gente não via muito comum, assim, procura grande. E num mês só nós alugamos duas coberturas em Vila Velha. Isso, um mês só, duas coberturas, uma até mesmo para um famoso jogador de basquete aqui do Brasil, né? Então, nessa linha de alto padrão, a gente vai agora visitar um apartamento, talvez o melhor condomínio aí da cidade, né? É, foi um condomínio novo, né? Foi sendo construído aí. E tem dado algumas procuras aí, né? Apesar de ser muito alto, tem dado bastante procura, né? Eu mesmo, semana passada, fiz uma visita com um cliente seu. Esse apartamento que a gente vai visitar, ele só não alugou ainda porque está sem armagem. Então, eu estava esperando aparecer o candidato. Mas é diferente, a pessoa olhar quando já está lá, né? É, quando está lá e quando vai falar assim, tem que colocar ainda, a pessoa ainda... Já contratou, me ligou ontem, já contratou os armagens, vai colocar os armagens no apartamento, vai negociar o valor, hoje o valor está em 7 mil. Mas ele, o proprietário do imóvel, é um cara, não é intransigente, é um cara pé no chão. Bem flexível. Que é o via oferta. Dentro do que o mercado paga, é o valor que ele vai alugar. Mas é um negócio de doido, né? O... É um negócio de doido. O condomínio é o Vila Alpina, que é o condomínio mais bacana, que está aí no canto da Avenida. Lembrando também que o proprietário vai colocar um armário que ele pretende futuramente morar no apartamento. Então, botar uns armários de alto padrão. Padrão alto, né? Dos armários, né? É, porque ele pretende ter uma durabilidade maior com os armários também. E esse é o senhor apartamento, né? São 238 metros quadrados, quatro suítes. Quatro suítes. A sala de 70 metros quadrados, colacho. A sala do apartamento de dois quartos. Grande. O tamanho do apartamento. O apartamento de dois quartos, grande, né? E além da sala, mais uma sala de TV anexa, muito interessante, né? Ô, Julinho, pedi a produção hoje que coloque como música de fundo do nosso programa ABBA. ABBA, cara. Música moderna, high-tech. E aí o nosso programa... Temporânia, né? Aí o nosso programa vai ficar mais belo que uma canção do ABBA. Isso tem um filme, cara, que eu acho que é... Casamento Grego. Casamento Grego? Eu acho que esse filme, cara, é mais belo que uma canção do ABBA. O que é tão cafona que fica maneiro. É tão cafona que fica maneiro. Fica maneiro. Aí aquele... É um kit, né? É um cafona cult. Eu sei que é edifício lugano, no condomínio Vila Alpina, né? Um barro vermelho, um alto de barro vermelho. Isso aqui é uma sala, um esplêndido da sala, da Frasada de Gabola. São 70 metros quadrados, só de sala. Gostei do adjetivo esplêndido. Realmente é enorme, hein, cara? Enorme. Acabamento de primeiríssima também, vai dar bela. Primeiríssima. Pisa em porcelanato polido. Dentro do condomínio também, esse apartamento tem uma vantagem, porque ele é posicionamento mais... com a vista mais livre aqui, né? Isso. É vista para o março, virado para o leste, literalmente, aqui, mas tem virado para o leste. 100% só da manhã, né? Realmente é escatacular. Tem essa sala aqui, que você pode fazer uma sala de jantar, sala de estar, fazer uma divisão também. Ainda tem uma possibilidade de fazer a sala de TV aqui. Sala de TV aqui no Gord. Ou fazer uma copa, ou trazer a sala de jantar para cá. Isso dá para fazer um... É bem flexível, pronto. Uma cozinha enorme também. Uma cozinha ampla. É interessante que os cômodos não tem porta, são todos integrados. São todos integrados. Olha o tamanho dessa cozinha. Espetáculo. Vai colocar o armário aqui, baixo e cima, né? Isso. Vai colocar o armário aqui embaixo, vai botar o armário na parte de cima também. Acho que a possibilidade é até de botar o armário aqui no canto. Vamos ver. E aqui ainda tem a área de... A dependência de empregada, a área de serviço. Uma dependência de empregada também enorme, né? Hoje em dia é difícil também a gente controlar as dependências grandes. Dois bolhas de passagem. Dois bolhas de passagem. Aquecedor de água, né? Interessante, hein? Dois. Aqui é ar-condicionado, todo sistema de split, né? Tudo, tudo para o sistema de split. Toda a tubulação já pronta, até com encarnação de cobre, precisa. E aqui a área íntima do apartamento, são os quartos, né? Os quartos. Vamos para o primeiro suíte. Uma esquadra de tênis. O condomínio oferece tudo, né? Ele oferece até a piscina aquecida, fechada, tem a piscina externa, a piscina interna, que é aquecida, sala, tudo. Tem personal trainer aqui. Tem personal trainer também, né? Salão de festa, espaço gourmet. Viquedeuteca. Campo de futebol. Campo de futebol. Campo de mini-golf também, para quem gosta de jogar golfe. Aqui é a segunda suíte. Aqui que está alterado, né, João? Isso, aí está alterado. Aqui ele unificou a segunda suíte. Quando eu vim visitar com alguns clientes aqui, todos fizeram a mesma proposta. Como são dois banheiros aqui, um banheiro para a esposa, para o marido, um lugar onde fica o quarto, a cama, né? Onde fica a cama, com o armário, e um outro espaço que pode virar um escritório. É um apartamento com um lugar de quatro quartos, né? Quatro suítes, 238 metros quadrados, e três vagas de garagem. O proprietário está previdenciando armários na cozinha, nos banheiros. Um quarto. Um quarto. Um quarto, eu acho que dois quartos. Dois quartos. Dois quartos. E... Está no valor aí, de preço de pedido, a princípio de R$ 7 mil, e a taxa de condomínio, por mais ou menos, de R$ 1.000 e R$ 1.100 reais. Tem esse valor de R$ 7 mil aberto à negociação. A gente já identificou que está um pouquinho puxado, vai poder ter uma margem legal aí para... Para negociar. ...para estabilizar dentro do valor de mercado, tá? Então, tendo interesse, entre em contato conosco, vamos visitar, que a gente consegue arredondar esse valor para ficar bom para todo mundo. É interessante, esse apartamento tem uma característica também muito bacana, que são as garagens. As vagas são amplas, né? É, no sorteio das garagens, o proprietário teve uma tremenda sorte, e ele pegou as três vagas dele de frente para o elevador, num fio de rua, vamos dizer, que daria para colocar ali três caminhões, sem... Sem problema. Sem exagero. Colocar três caminhões no lugar da garagem. E fora o lazer, né? O lazer que é espetacular. É segurança, né? O lazer é bom, se tiver sol, você tem lazer. Se tiver com chuva, você também tem lazer, porque o mesmo tipo de lazer na parte externa também, tanto a parte interna quanto a parte externa. Agora, vamos falar, Júlio, sobre as dicas e sugestões que a gente poderia dar para o proprietário que está querendo alugar o seu imóvel, né? O que você sugere para a pessoa para não ter... para ficar agarrado o imóvel, para facilitar a alocação? Tratando assim, aluguel também é uma venda, é um tipo de venda, né? Tratando com venda, sempre que a gente vai querer vender alguma coisa, por exemplo, com um carro, é primordial a aparência. Ah, quer negociar alguma coisa, né? É, conseguir negociar, é primordial a aparência. Então, um apartamento, ele bem limpo, bem faxinado, pintado, de preferência, né? E sem nenhum problema na parte estrutural ou na parte elétrica, hidráulica, com certeza vai ser um apartamento que vai alugar rápido, sabe? O proprietário, quando ele quer botar um apartamento para alugar, ele tem que visar isso, ver se o apartamento tem que estar com muita filtração, se tem algum problema elétrico, se a fiação do apartamento é antiga, aqui em Vitória tem muito disso, alguns apartamentos são mais antigos, tem uma fiação de anotar, tem aquele lance assim, que quando você vai lá fazer a captação do apartamento, já faz a vistoria. Já faz a vistoria e como a gente vai fazer a captação, a gente está mais atento a esse tipo de detalhes, né? Quando você faz a vistoria, o ideal é levar essa vistoria para o proprietário e ela já servir como parâmetro do que ele precisa de... Para fazer. Recentemente, nós alugamos o Oxford, né? E eu fui lá fazer a vistoria do apartamento, né? Quando o apartamento tratou para a gente, ele não estava com problema nenhum piso, mas com o passar dos meses para fazer a vistoria, detectei que os pisos já estavam começando a estupar. Então, antes do locatário entrar no apartamento, nós já comunicamos ao proprietário do imóvel que é bom ele já fazer a retirada do piso e o reposicionamento de novo. Para quando ele estiver lá dentro do apartamento, ele não acontecer o problema que está acontecendo ultimamente em Vitória, que é estupar o piso. E depois quando estupo, já era, né? Imagina, a mudança do cara lá em cima era muito mais complicada. É muito mais complicada. Por isso, às vezes tem que detectar, às vezes não, sempre tem que detectar possíveis problemas antes do locatário entrar. E às vezes são coisinhas que são simples de resolver, mas que a pessoa tosse o nariz quando olha. Por exemplo, você chega no apartamento, a porta da varanda está difícil para abrir. Isso. Tem que trocar os roletes, às vezes você tem um trincado no box, às vezes você tem coisas pequenas que as pessoas vão lá dando um pouquinho para o estagio. Dá uma impressão muito ruim, né? Vale ressaltar também um outro problema que tem aqui em Vitória, e isso aí é em todas as partes de Vitória, é problema de cupim. Então, o imóvel, se você tem um armário, assim, faça a desculpinização do apartamento de bloco de cupim regularmente. Porque aqui em Vitória tem isso, é cupim para tudo quanto é lado. Então, sempre regularmente fazer desculpinização do apartamento, dos armários, né? E é até interessante esse assunto que você tocou do cupim porque é uma polêmica, né? A gente já teve problemas dessa natureza e é responsabilidade do locatário também. 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 O locatário está no apartamento, viu cupim, não fez nada e ele paga o parto depois. Isso aí. Ele viu cupim, se você é locatário de um imóvel, assistindo o programa, e você viu cupim no seu apartamento, avise imediatamente o locador do imóvel ou imobiliário. E em não ter uma posição rápida, você mesmo faça o serviço e desconto do aluguel. porque o prejuízo depois você pode ser responsável pelo pagamento. Vale ressaltar que pela lei do quilinatio é responsabilidade do inquilino fazer a manutenção do apartamento. Exatamente. Então, o quilinho sempre tem que estar vendo esses detalhes. Exatamente. Porque depois deixa lá. Não é meu filho filho feio não tem pai, Não tem pai. Mas depois tem que pagar a conta. Isso é interessante. Não é meu filho. Bom, vamos então, nós estamos aqui no escritório de Vila Velha da Lokamax, nossa base avançada de locações, e o Rafael vai apresentar para a gente dois apartamentos, o que a gente vai ver, Rafael? A gente vai olhar um apartamento na frente do mar, dois quartinhos, show de bola na cara do gol, e vamos ver um condomínio novo da Lorenz, acabou de lançar, dois quartos também, muito bom. Prontos já para morar? Prontinho para morar. Lógico. Prazer completo, lógico. Vamos lá. Vamos embora. E hoje está esse céu de Amargedon, está mais bonito ainda. Tem uns detalhes bem legais. Você pode abrir a cozinha, para tornar um bar aqui, interessante, é uma planta bem diferente. É, passar prato, né? É tudo descumprido, vai até lá a varanda, né? Tudo, quarto, varanda, mas ali é o... Vamos passar por aqui? Vamos lá. Agora a gente vai ver o edifício Marbella, quatro quartos, um pouco mais antigo, mas tem seu valor, né? Uns 300 metros quadrados. 3 mil reais. 3 mil reais de aluguel, 1.470 de condomínio. Um por andar, né? Ok. Bom que a gente está tomando uma aula, né, Júlio? Com certeza. Aqui, né? Entendeu? Eu sou sempre Vitória, né? É do lado, mas é outra dinâmica. É outra. É outra dinâmica. Vamos lá. O que eu estava falando, que eu acho bacana aqui, na Praia da Costa, a avenida é uma só, é uma rua só, né? É uma mão. Vitória são oito pistas, praticamente, né? Então, barulho, tanto na Saturnino, quanto na Dante Michelini. Aqui não, é uma mão só. Só lá em Itaparigo que vira uma pista maior, né? Ou assim, mais ampla. Isso já me dá um silêncio, um aspecto muito melhor, né? Vamos visitar o apartamento? Vamos conhecer. Dá uma oportunidade. Vamos lá. Bastante legal. Cozinha com assarinha de almoço, área de serviço. Área de serviço completona, de tudo. Priscilheira, armário. Quarto de pregada, dispensa. Dois grandes, hein? Um quarto normal, né? E ventilação cruzada no apartamento todo também, né, Rafael? Isso aqui é final da década de 80, começo da década de 90, né? Pelo padrão dos armários. Deixo o modelo. O lavabo aqui, né? O lavabo, com portinha, né? Aqui eles fizeram montar uma sala de TV. Vai um banca, com acesso à varanda. É, com acesso à varanda. Fica mais aconchegante. Fica mais aconchegante. Aí começa a brincadeira dos quartos. E ele não tem espaço perdido, né? O corredor aqui é um rau, né? Na verdade. Mais um quarto de solteiro. Montado com os armários. Um apartamento antigo, mas tem preço, né? Tem preço. Três mil reais, alugando a faculdade desse, quer dizer. Bem em conta. É antigo, mas não tá modernizado, mas também tá muito bem conservado, né? Também tá com um lugar. Só de uma limpeza boa. Uma cera nesse piso de madeira, que é muito bonito o piso. Dá um cintacão, né? Não é. Primeira suíte. São duas suítes? Duas suítes. Montada também tá no armário. Box de vidro. Suíte da menina, no caso, cor de rosa aqui, né? É, toda cor de rosa. Tem mais espelhos, mas é a menina mesmo. Outro quarto de solteiro. Aqui tem uma textura diferente. Mistinha pro mar. Maresia, né? Maresia. O problema com banana, é isso aqui. É, maresia. É um problema bom. É um problema bom. Um problema que poucos têm. Iodo e sais minerais. Tem pessoa que frequenta o mar, raramente fica gripada. Até sem luz. Você percebeu isso? Quem... Eu fui entender uma cliente, ela disse exatamente isso. Ela tem que morar na orla pra ela melhorar o problema respiratório dela. Porque aqui, Vitória, Vila Velha, a rinite alérgica é uma constante. Constante. Aqui é a suíte, muito casal, com closet e a suíte, né? O banheiro da suíte. Os armários, o contato, né? Pessoal, então agradecer a vocês que acompanharam o programa Rolê Imobiliário e Locações. Ela é seu, Júlio. Rafael, valeu, Júlio. Valeu, Rafael. Precisando de locação, de informação, em Vitória, 3314-0814, com Júlio César. E aqui em Vila Velha, qualquer informação, 3043-3344, com Rafael e Hugo. Aqui, pessoal, um beijo e um queijo. Valeu. Valeu, imobiliário. Firme aí na pista. Tchau. Prazer.